Agora você está ao vivo Estamos ao vivo É Então até o pessoal entrar A gente vai tocando o hino Pode tocar Entrou Vou entrar também Amém A Gabi pediu 209 já Gabi, já chegou Chegando Ela deu sim, me aguardem Caramba, qual que é Qual que é a primeira 209 Se for difícil eu já passo pra Nayane Tá Qual que é 209 E aí galera Como vocês estão Fala aí com a gente Pode pedir hino O Danilo E aí gatão E aí Danilo, tudo bem Pode pedir hino, viu E é pra você vir fazer uma live aqui comigo A Gabi tá perguntando quem vai cantar A Nayane vai cantar Não, a Laís Ela vai cantar junto comigo Eu estou cuidando da minha filha Eu vou fazer a introdução A Gabi tá perguntando quem vai cantar E aí Tá Ah, tá É pra você virar A Gabi tá 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 Amém. 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 Ah, esse é bonito. Esse é bonito. É, então vem tocar. Três sete sete. Não, pode tocar. Ai, é muito difícil. Não. Eu vou errar muito, gente. Bora lá. Perdoa os dedos aí, viu? Três sete sete. Vamos fazer a introdução? Tchau. 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 Eu tenho que falar um desenho Burke. Ok. Ele vai cantar no próximo Alguém canta aí Vamos cantar então Tá bom? Agora eu não sei quem vai cantar Eu não consigo Eu não sabia Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Por acima velhote Me Eulebrando Eu não consigo Eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 De Deus Oh Que felicidade Cristo brilheu Pois lua Habitar no céu Tem mais agora? Isso aí galera 187 Aqui 260 Vai cair 187 E aí galera Tudo bem com vocês? Tô aqui na Live da Nayane também A Nayane tá lá Só 187 por enquanto E aqui? 260 260 260 260 Vou dar a introdução, tá? Tá bom? Música Sou cérebro inútil, ó Deus peruso, sou seu brilhado, sinto me faltou. Esta igreja, ó morderiza, lava minha alma, amo a ti, Senhor. Sou cérebro inútil, cérebro imperfeito, vivo ansioso para ser assim. Se tu quiseres, nada impedirá. Sou cérebro inútil, deste caminho. Sem teu cuidado, reparei sozinho. Este teu filho, olha ao Senhor, ouve meu pedido. Com paixão, Senhor. É, a gente está em duas lives, uma aqui no celular da Nayane e outra no meu celular. Ai nós toca dois da live dele e dois da minha, tá gente? Um oito sete. Difícil, hein? Isso é. Difícil para cantar também. Ó, o Renan Henrique falou assim, toco o violino e estou tocando junto. Isso. Isso, isso é muito bom, Renan. Depois manda uma foto, tira uma foto e manda lá no direct, para mim ver. Eu quero ver se toca no violino, tá bom? Amém. 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 Azeite e a emoção, glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós. Amém. Azeite e a emoção, glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós. Ó, eu vou cantar só no ar. Ó o afli ó o ar- Horn. Amém. Amém. É o frio, né? Olha, esse hino é muito difícil de cantar, viu? É muito alto. As notas altas. Vai, agora vamos mudar. 4, 5, 7. 4, 5, 7, vai. Não tô com as que eu gosto, mas vai ser bem. Ai, gente. Mas eu tô errando muito. Eu tô errando muito. Eu amo essa hino, 4, 5, 7. Amo demais. Então você pode cantar junto. Não. É. Não é, gente? O que vocês acham? Eu não sei. Eu não canto bem. Não é, canto com o tral, tenor, sei lá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Pois Jesus defende o céu. Pois Jesus defende o céu. Unido ao Senhor. Por se deixar a dor. Amigo a ti. Com fé. Com fé e valor. Com fé e valor. Nasci, nasci, deixai. Eu não me afastarei. E agora, Lá dos sinal, eu não me afaste. O rei do assalto, me somba, eu Me sombrio, me sombrio, só Tu assi, si, si, la, si, la, si, la, si, la Sou, 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 a sua vie, facto Sou, con doce, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, go Sou, con doce, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si Agora, sooner que a gente me interajou Nossa, tosse em voz Vem, vamos trocar agora Gente, se estiver muito alto, se estiver muito devagar Se estiver muito rápido, vocês falam aí, tá bom? Qual? Um É isso aí, quem chamou um? Por favor Chama hinos assim, tá bom? Um Os hinos mais fáceis A Gabi colocou dois aqui Dois Gabi tá participando das duas lives, né Gabi? Gabi, nós vamos fazer Sim Ela voltou aqui Voltou, hein? Voltou A Amanda falou, tem que cantar de máscara Nossa, a gente já não tá ouvindo a voz agora Amém, Fabiana Vem Isso é o canto Isso é o canto PAUSA O que é isso? Não valeu cantar a última nota, né? Dois da Gabi Dois da Gabi Dois Gente, eu canto muito ruim, mas eles querem que eu canto Então eu vou cantar E não adianta depois reclamar, hein? Dois da Gabi 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 Amém. 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 Qual acabou? Eita, esse é difícil, hein? 33? Qual que é 33? É. Esse é o nosso dia. Ah, esse é, hein? Esse é. Ó o fim da Glória a Deus. Esse é difícil. Vou tocar sem a pedaleira. Com a pedaleira, fazer o baixão. Completo. Certo. Certo. É a barriga! Ter�방as. Get to filter all the way! Eu vou cantar... Um verso que olha o maco na frente. Olha! Tá tudo bem? Não! Vê quantas zonas 내 Agora! Não! 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 Estava cantando um bar, senhora, no outro! Não, porque de novo é esse mesmo, senhor? O olhe escondei, Jesus, abrame você. O olhe escondei, Jesus abrame você. Amém. 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 Oi também é dela. Ô Gabi, deixa essas pessoas chamar, por favor. Porque ninguém chama, não chama. Gente, cadê os hinos? Não tô vendo se eles chamar ainda. Só a Gabriela que tá chamando ainda. Vocês tem que chamar também, gente. Cadê os hinos? Tem que ter presente. Quem tá aí na live, dá um joinha. Quero ver quem tá acompanhando aí. Ó, a Gi, Ovanna, mandou a paz de Deus. Gente linda. Amém. Tudo bem? Gente linda. 3, 9, 4, depois o dela. E fui eu também. Marca aí 394 depois 21, né? Isso Por mãozinha que tá tocando com a gente Gente, quem quiser acompanhar a gente tocando O seu instrumento Tira uma foto E manda pra mim no direct, tá? Quero ver depois se vocês estavam acompanhando mesmo Tira uma foto 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 A mão da doce em cor Jesus virá, irmãos, premiar os seres com galagão. Mas os que ajeitarem sua luz, condenação eterna encontrarão da irmãos. A terra, a terra doce em cor Jesus virá, irmãos, venha. Só tem mais dez minutos, né? Tem quatro hino pra ser cotada. Qual que é o próximo hino? Vamos lá, corre! Três lá no quarto? A três lá no quarto é bonita! Sempre pede, né? Nas moradas doce em cor. Ah, e é difícil também. Difícil. Peraí. Nossa, como... Ah! A gente podia tocar um verso de cada hino, né? A gente vai tocar o verso de cada hino porque já tá dando uma hora da live, aí vai encerrar. Tá bom? A gente vai tocar os quatro hinos que já chamaram e aí a gente vai tentar encerrar. Vamos lá! As moradas do Senhor não há pranto, não há dor lá no mundo. As moradas do Senhor não há? Vão, a gente vai tocar um verso de cada hino. amor eterno, lá no céu cantarei, todos os hinos a Jesus serão por mim, todo branco pintará, toda angústia cessará, glória a Deus que por amor perfeito e frio. Qual que é o outro? 225 Ai Isabela, cadê a Nelly cantando? Sem cantar não Isa, sem cantar não. Sabe sim viu, sabe, tenor, contral, baixo, o que você quiser ela toca, canta. Qual que é? 225 Nossa esse eu gosto, é meu lindo. Senhor, tua voz me chamas, os teus caminhos me ensinas. Eu sei, Senhor, que tu me amas, o teu amor celestial. Ó, que voz tão preciosa, é tua voz, o que é dor. E que a santa é poderosa, que me alegra, ó Senhor. Qual que é o outro? Pronto. Tem mais dois só? Sete. Sete. Então toca aí o sete e o outro, vai. Não, eu toca o outro do princete. Dois é do sete. Aí, facinho, vai. Nem sabe qual que é, né? Nem sabe. É Cristo é fiel. É, né? Sete. Eu vou tentar cantar, mas eu não sei cantar, tá bom? Dois é do sete. 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 No teu мире mais uma vida é um born. Passe aí a Station. Dois é do sete. Dois é do sete. É o ano de onde torne. Dois é do sete, até além de ! Amém. 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 Gente, 207 vai ser o último, tá? Tá acabando a live. Amém. 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 Gente, Deus abençoe, viu? Grandemente vocês, por participar de mais uma live da gente. E a gente tá querendo fazer de terça e sexta as lives, tá? Aí, né, Laiana? A gente tá tentando fazer as lives de terça e sexta. E aí a gente vai postando aqui no store do Instagram, falando com vocês, tá bom? Ó, no próximo, talvez, vai ser lá na minha casa. Aí tem o meu esposo que toca a violina, a gente vai tocar no órgão, no teclado e o meu esposo no violino. Isso. Tá bom? Deus abençoe todos vocês pela participação. Fica com Deus. Salve as famílias, tá bom? Tchau. Ó, acabou certinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.